Oi gente, vim aqui hoje pra fazer um vídeo de como eu estou. Há uns vídeos atrás eu falei que tive uma crise de ansiedade, de lá pra cá eu venho me sentindo assim totalmente diferente do que eu tava. Eu sou diagnosticada com ansiedade, sinômeno do pânico e uma leve depressão. Eu fui diagnosticada seis anos atrás. No ano passado eu engravidei, eu descobri a gravidez em junho. Meu bebê atualmente está com dez meses. Em novembro, ou seja, mês passado que eu voltei a ter crise. Então mais de um ano sem ter crise. No início de novembro eu tive uma crise de ansiedade. De lá pra cá eu venho me sentindo assim totalmente diferente. Uma das coisas que estava acontecendo é que eu não estava conseguindo dormir. Passei praticamente uma semana sem conseguir dormir. Tive uma sexta-feira semana que eu não consegui dormir devido barulhos externos. Pô, som alto, essas coisas. Eu sei que nesse dia eu fui dormir acho que era umas quatro horas da manhã. E aí no outro dia, né, acabo extrapolando. Meu esposo consegue ficar com o Otto, minha mãe, então isso é muito bom. E aí na semana seguinte continuou assim. Eu tentando dormir sem conseguir dormir. Isso obviamente pode ser várias coisas, como por exemplo, pode ser insônia, pode ser pela ansiedade, pode ser porque eu tava indo dormir muito tarde por não conseguir dormir extrapolando no outro dia, acordando tipo onze horas. Então eu passei praticamente uma semana sem conseguir dormir. E indo dormir três horas da manhã, duas horas da manhã, quatro horas da manhã, tá? Isso também pode ser por conta que eu voltei a tomar o fluxetina. Quando esse remédio foi receitado para mim, o psiquiatra da época passou esse remédio por quê? Porque o antidepressivo que eu tava tomando, que era o oxalato de citalopram, ele tava me deixando muito bem psicologicamente, não tava tendo crises, porém eu engordei treze quilos. E eu engordei esses treze quilos pela medicação, obviamente, e porque eu tava muito, muito, muito sedentária. Então ele falou assim, esse remédio ele vai te dar tipo uma adrenalina, ele vai te deixar mais inérgica, ele vai te deixar mais esperta. Como eu voltei a tomar o fluxetina, o fluxetina possa ser que essa perca de sono seja também pelo fluxetina. Então pode ser várias coisas. Pode ser insônia, pode ser pela ansiedade, pode ser pelo efeito colateral da medicação, inclusive na bula diz que pode te dar ou muito sono ou tirar o teu sono. Como pode ser porque tá dormindo tarde, extrapolando no outro dia. Eu sei, gente, que eu não aguentava mais ficar sem dormir e aí eu voltei a tomar o clonazepam. Fazia muito, muito, muito tempo que eu não tomava clonazepam. Eu passei esse tempo todo aí sem ter crise e antes de engravidar eu tomava isso aqui a cada três dias, uma vez por semana. Eu realmente não tava tendo necessidade de tomar clonazepam. Então fazia muito tempo que eu tinha tomado. E aí, esse daqui, ele é de dois miligramas. Como eu tenho um bebê para cuidar de dez meses, porque assim, meu esposo trabalha fora, né? Eu trabalho de casa, então para mim é muito mais fácil as coisas, porque eu fico em casa, eu faço ali as coisas no meu tempo e tal. Então quando chega a noite, principalmente nesse estágio aí que eu tô extrapolando, acordando tarde no outro dia, eu prefiro cuidar do outro o outro durante a noite. Então já faz um bom tempo que eu não acordo meu esposo para me ajudar na troca de fralda, dar mamadeira para o Otto, se precisar trocar de roupa, porque assim, às vezes acontece de uma fralda vazar, ou às vezes acontece de estar frio e ele tá de regata e tem que colocar um bode de manga longa, ou às vezes acontece de estar calor e colocar, tirar o bode de manga longa e colocar uma regata. Então assim, eu prefiro não acordar ele e eu prefiro eu fazer as coisas. Então para eu estar fazendo as coisas, eu preciso estar ciente, né? E esse daqui é de 2 miligramas. Então o que que eu fiz? Eu cortei ele em 4 e aí se tornou 0,5. E aí eu tomei 0,5 e aí eu dormi a noite toda, graças a Deus. Inclusive eu tomei ele por volta de 8 horas, então com 10 horas mais ou menos eu já tava com sono e aí já fiz o auto dormir e já capotei, sabe? E aí como é 0,5 dá sono, mas não me impede de cuidar do Otto. Eu fico ali ligada quando ele se mexe, porque assim, meu bebê ele nunca foi, desde recém-nascido, ele nunca foi de acordar de madrugada, ele sempre tira a noite toda de sono. Quando ele meio que sente fome, ele começa a se mexer, isso é desde recém-nascido, ele começa a mexer e ele começa a mexer e dali eu dou a mamadeira nele dormindo. Então quando ele era RN e tal, dava a mamadeira dormindo, colocava para arrotar, troca a fralda dormindo, tipo tudo é dormindo. Então foi tranquilo, eu trago tudo para cima da cama, tipo eu trago as fraldas, eu trago pomada para cima da cama, eu trago trocador, eu trago leite, eu deixo as mamadeiras de água já na medida certa, só para colocar o pozinho na hora, eu trago álcool 70, porque eu gosto de manusear na fórmula com a mão esterilizada, então eu coloco álcool 70. Então assim gente, agora sim eu tô conseguindo dormir tomando 0,5 do clonazepam, mas é muito ruim, só quem já teve insônia sabe como que é. Eu tenho uma tia que ela conta que ela não dorme assim noites e noites e noites seguidas, então vez ou outra, como minha mãe é paciente de diazepam, minha mãe tem mais de 40 anos tomando um diazepam, vez ou outra ela chega aqui pedindo para minha mãe um diazepam, porque ela disse que não aguentam mais ficar sem dormir e aí ela tem muito enxaqueca e só quem já passou a noite sem dormir sabe o quanto é ruim ficar sem dormir. Eu tinha um projeto hoje para ir, que na verdade é um projeto que meu esposo tá fazendo, que meu esposo é assim gente, ele trabalha na escola estadual, ele trabalha também na cidade vizinha dando aulas de ritmos, ele trabalha na recriação daqui também da cidade e fim de semana ele faz vários projetos, ele tem os adolescentes que ele dá aula gratuitamente de futsal, aí no sábado também ele tem um projeto que ele desenvolveu de basquete junto com outros professores, então dá aula para a galera aí para os adolescentes de basquete e tem torneios e é bem legal isso e agora mesmo ele acabou de sair para ir para um projeto numa cidade vizinha que é o Natal sem fome, então ele vai dar aula lá gratuitamente e as pessoas que forem vão dar alimentos não perecíveis e aí juntaram alguns professores de algumas cidades para ajudar essas pessoas com os alimentos arrecadados, então eu ia com ele, só que eu não consegui ir porque né, tô sob efeito de remédio, tenho outro para cuidar e agora que eu vou começar a me cuidar, então o que que eu vou fazer? Como eu não estava dormindo, eu estava totalmente assim inércia sabe, totalmente sem vontade de fazer as coisas, então hoje eu vou lavar meu cabelo, vou hidratar, vou meio que fazer uma limpeza de pele no rosto, vou fazer uma depilação que eu tô precisando e é isso, agora meu sono tá controlado, graças a Deus tô conseguindo controlar aos poucos, tomei aí duas, três noites de remédio, então tô conseguindo dormir, tô conseguindo descansar, isso é muito bom, então agora eu vou me depilar, vou lavar meu cabelo e bora lá, o Otto tá dormindo, espero que ele durma bastante para eu poder fazer essas coisas, tô até de pijama ainda e é isso, bora, bora animar, não vamos deixar a tristeza, não vamos deixar a ansiedade, não vamos deixar a insônia tomar conta da gente e desanimar né, então bora lá, bora se depilar, lavar o cabelo e tudo mais primeiro eu vou fazer essa hidratação, que aí enquanto é agenda eu vou me depilando né, eu vou usar essa máscara de hidratação de argão da Inuar, que ela é muito boa, 100% vegana, e vou misturar com um pouquinho de óleo de coco extra virgem, que é muito bom porque o meu cabelo tá precisando urgente de nutrição, vou mostrar pra vocês como que está meu cabelo olha isso, certo que ele tá assim muito amassado, fazem três dias eu acho que eu lavei, ainda tá cheiroso mas olha só como as pontas estão bem ressecadas, então vou caprichar passando óleo aqui nessas pontas mas aí eu vou passar o óleo misturado, a máscara, porque muita máscara e muito óleo também meu shampoo acabou, já pedi no Amazon, que é bem mais barato, tô esperando chegar como eu quero lavar ele bem, então eu vou lavar pela primeira vez com um pouquinho desse do Otto, que é da Johnson ele é transparente, então é bom pra limpar bastante o cabelo né então eu vou usar um pouquinho desse, e vou usar esse liso aqui ó, que na verdade é do meu esposo porque eu tô sem shampoo né, então não vou comprar por enquanto, que eu tô esperando do Amazon chegar então é, vou lavar a primeira vez com essa, com esse né, e a segunda vez com esse vou lavar lá no tanque, que eu gosto de lavar no tanque tá aí eu vou aplicar a máscara e colocar na toca pois bem gente, lavei o cabelo duas vezes, apliquei a máscara, massagei bastante pro trem entrar, tipo, lá no cabelo e, né, restaurar, porque tá precisando e gente, agora que eu voltei a tomar um antidepressivo, meu cabelo tá caindo muito eu tinha passado um tempo sem tomar né, e eu tava sentindo que não tava caindo, né, tava caindo bem menos mas aí agora tá caindo bastante e eu sei que é um dos efeitos colaterais né, do antidepressivo um antidepressivo, o cabelo de vocês cai outra coisa gente, é, eu não tô fazendo mais a reeducação alimentar eu tento comer ali, né, um pouquinho mais certinho mas apesar de tudo, meu peso até que tá bem controlado é, comparado ao que eu estava, né, eu comecei com 69 e em menos de um mês de reeducação alimentar eu estava com 64 e poucos então eu perdi 5 quilos e aí eu continuo entre 64 e 65 sobre as unhas que eu fazia banho de gel, né, eu tirei tirei todas no dente mesmo, só quem tem ansiedade sabe como é então tirei, 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 eu já tava há um ano com elas e aí eu não tirei também só por tirar, eu tirei porque acaba sendo um gasto a mais, né e eu tô querendo economizada porque a grana tá pouca, né então eu tirei tudo ó quando eu sentir vontade eu coloco novamente mas por enquanto eu tô curtindo as minhas unhas assim então agora partiu depilação bastante pelo mesmo meu pelo é um pelo grosso eu depilava com cera mas aí como eu tô fazendo depilação a laser, né eu só posso depilar com gilete, então eu tô depilando a perna também com gilete mas o meu vacote a laser não inclui a perna não eu só tô realmente tirando aqui com gilete também porque só ia ficar a perna com cera então eu resolvi fazer tudo na cera vou tentar dar um jeito na unha do pé também porque tá muito feio vou lá fazer isso e já volto uma hora depois olha a diferença, gente, de uma perna que tá depilada pra uma perna que não tá depilada eu tenho foliculite, então dá pra ver alguns pelos encravados mas dá bastante diferença, né e no meu caso eu só posso depilar com no mínimo 15 dias então uma vez eu inventei de depilar faziam 10 dias que eu tinha acabado de me depilar, né e eu fiquei cheia de alergia eu fiquei toda coçando então eu tenho que esperar no mínimo 15 dias e aqui pra quem não sabe foi um acidente que eu sofri um ano retrasado, onde eu caí de moto e machuquei o joelho então agora eu vou depilar a coxa pra depois ir pra esse outro lado duas horas depois depilação check então agora vamos pro banho em si aqui nesse nessa embalagem de sabonete da Xuxinha que era do meu bebê tá o Nivea de erva doce, tá? que é o sabonete líquido então eu vou tomar banho com ele sabonete íntimo eu tô usando dessa marca Dermaige ele é bonzinho, fresh, normal no rosto eu tô usando Actin, sabonete líquido que eu amo esse aqui ele é caro, mas ele é muito bom minha pele gosta quando eu uso ele pele acneica, tá? é pra pele acneica e ele é o número 1 mais prescrito no Brasil inclusive eu lavo com essa escovinha aqui que é da Santa Clara em qualquer loja de cosméticos você encontra e ela faz tipo uma esfoliação faz uma limpeza melhor, sabe? eu amo três horas depois meus amigos que sensação maravilhosa essa do pós-banho é muito bom principalmente no calor que tá aqui então tomei um banho frio pra dar aquela espertada e aí lavei meu cabelo, hidratei tô toda depiladinha, gente que sensação maravilhosa dá até um ânimo, né? então agora eu vou finalizar meu cabelo pra finalizar vocês sabem que eu uso Scala, né? babosa eu não uso outros cremes para finalizar eu uso apenas esse babosa eu sempre vou intercalando esse daqui é o Scala ele é dois em um creme para pentear e creme hidratante foi R$ 9,50 tá quase acabando então quando acaba eu vou lá, compro outro porque rende bastante meu esposo usa também dá pra usar como creme de hidratação mas a gente usa mais como creme finalizador mesmo porque rende bastante deixa o cabelo memorizado e muitas meninas principalmente lá no Instagram perguntam se eu faço finalização e não, gente eu não tenho paciência pra isso então eu uso um creme Scala com esse tipo de escova, ó que deixa já as fitas separadinhas então é muito bom então eu não faço finalização eu uso esse tipo de escova pronto, gente o cabelinho finalizado ele vai secar bem bonito só que aí depende de mim às vezes o calor tá tão grande que eu prendo ele ele ainda tá úmido então ele fica inteiramente amassado se eu consigo deixar ele secar naturalmente ali sem prender sem ficar mexendo muito ele desse jeito apenas com essa escova e esse creme ele seca muito bem seca bem definidinho os cachinhos então depende de mim depende da minha paciência depende da minha ansiedade depende também do calor então é isso melhor sensação é um cabelinho lavado toda depiladinha é muito bom, né, gente? essa sensação, nossa muito bom mesmo e a melhor sensação mesmo é de ter dormido então mais tarde eu janto tomo meu 0,5 de colonazepam e vou dormir porque não tem nada pior do que uma noite sem dormir é muito ruim então eu tava indo dormir tinha dias que duas horas da manhã três e já chegou a acontecer de quatro horas da manhã eu tava indo dormir e aí é muito ruim, né? mas então é isso, gente eu espero que vocês tenham gostado desse vlog não esqueça de deixar o seu like se inscreve no canal um beijo tchau, tchau e até o nosso próximo vídeo